Vem Espírito Santo Vem me tocar Vem me abraçar Tua presença É tudo que eu preciso Meu precioso amigo Pra Te adorar Levanto as minhas mãos Entrego a Ti meu coração Mesmo sendo falho Me amas Me amas Mesmo nada tendo Me amas Me amas Jesus por amor se entregou Naquela cruz Carregou um grande peso Em meu lugar E levou sobre Si A minha dor Jesus por amor se entregou Naquela cruz Carregou um grande peso Em meu lugar E levou sobre Si A minha dor Jesus Jesus Nome precioso Jesus 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 Nome precioso Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem me tocar Vem me abraçar Vem me abraçar Tua presença É tudo que eu preciso Meu precioso amigo Pra Te adorar Levanto as minhas mãos Entrego a Ti Entrego a Ti meu coração Mesmo sendo falho Me amas Me amas Mesmo nada tendo Me amas Me amas Me amas Me amas Por amor se entregou Naquela cruz Carregou um grande peso Em meu lugar E levou sobre Si A minha dor Jesus Por amor se entregou Naquela cruz Carregou um grande peso Em meu lugar E levou sobre Si A minha dor Jesus Jesus Nome precioso Jesus Jesus Nome precioso Amo precioso Amém.